A Madalena levantou dali e ela não foi mais para a zona, ela não foi mais para a Magdala, ela não foi nem atrás dos homens, aí seu safado vem agora jogar a pedra em mim, eu quero ver se vocês são homens, eu tenho vergonha, na hora de ir lá e fazer o serviço, quando ela levantou com Jesus, ela já não era Madalena, ela já era Maria, Madalena significa a prostituta do quartel, Magdala, por isso que Jesus nunca vai chamá-la de Maria Madalena, ele não, ele não olhava as pessoas, o que ela fazia ou deixava de fazer, ele não olhava o passado de ninguém, ele não perguntou para ela, minha filha, vamos ter uma conversa muito séria, você viu o que eu fiz por você, eu livrei você de uma situação dificílima, você estava perdida, por isso que quando você estiver perdido, procure Jesus, não vai atrás desses anjos cabalísticos, tem gente que vai atrás desses anjos.